Com dois anos de gancho, em punição que poderia chegar a quatro anos, Gabigol pode jogar em abril de 2025, não em abril de 2026, o que aconteceria em caso da punição, a partir desta segunda-feira, por questão técnica, prevista no Código Brasileiro Antidopagem. Gabigol foi acusado de dificultar a realização do antidopim, mesmo que tenha feito o exame e testado negativo. Segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino depois da atividade os ignorou e foi almoçar, tratou a equipe com desespero, respeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor, sem avisar a ninguém e irritou-se ao ver que o oficial acompanhou até o banheiro para a coleta e ao fim entregou o vaso aberto contrariando orientação recebida. E aí E aí E aí E aí E aí